Questão 118. A ricina, substância tóxica extraída da mamona, liga-se ao açúcar galactose presente na membrana plasmática de muitas células do nosso corpo. Beleza, então ela se liga nesse açúcar bioquímica. Após serem endocitadas, ou seja, colocá-las para dentro, penetram no citoplasma, onde destrói os ribossomos, conceito de novo, matando a célula em poucos minutos. Então perceba que a ricina destrói, mata os ribossomos. Mata, né? Você dizer que ribossomo tem vida, é uma vida dentro da vida da célula, e a célula compõe uma outra vida. Então, eu prefiro dizer que destrói, né? Destrói o ribossomo, que é o que está ali escrito realmente, e mata a célula. Beleza, eu falei besteira aqui. O uso dessa substância pode ocasionar a morte de uma pessoa, ao inibir diretamente a síntese de quê? A síntese de RNA, resumindo, está destruindo o ribossomo. O ribossomo sintetiza o quê? Letra A, o RNA? Não. Quem sintetiza o RNA é a RNA polimerase, uma enzima. Em momento algum, falou que a ricina destrói a RNA polimerase. Inibindo a síntese de DNA. Quem faz DNA, quem sintetiza o DNA é a DNA polimerase. Em momento algum, falou. Lipídios. Quem constrói lipídios são enzimas, proteínas, que vão construir lipídios, principalmente lá no retículo endoplasmático liso. Tá certo? Não falou nada de retículo endoplasmático liso, de enzimas, lipídios sintase, sintetase, então nada. Letra D, vai inibir a síntese de proteína. Qual é a função do ribossomo na célula? Sintetizar a proteína. Se você destrói o ribossomo, você inibe a síntese de proteína. Mais uma questão conceitual de citologia, que você tinha que saber qual era a função do ribossomo. Letra E, carboidratos. Quem vai sintetizar carboidratos são enzimas, como por exemplo, a glicogênio, a que vai fazer o glicogênio, o glicogênio sintase, os polissacarídeos, por exemplo. Tá certo? Ok. Então, não tem muito o que falar dessa questão. É uma questão conceitual. Você tem que saber que ribossomo, ele sintetiza, ele constrói, ele faz proteínas. Se tem uma substância que destrói ribossomos, você está inibindo diretamente a síntese de proteínas.